Venho de longe cantando Meu verso é um grito de amor Brasileiro, meu irmão, presta atenção, por favor Brasileiro, meu irmão, presta atenção, por favor Eu briguei duzentos anos na ponta do coração Pra fazer o mapa inteiro, brasileiro, meu irmão Pra fazer o mapa inteiro, brasileiro, meu irmão Saí do meu pago em louca arrancada Peliei no Uruguai, Paraguai, Argentina Semendo coragem ao longo da estrada Saí do meu pago em louca arrancada Brigando por mim, por ti, por todos E ainda quem diga que não foi pra nada No sul ou no norte, no prata ou na Itália Briguei como um taura deixando hasteada A verde bandeira de um lenço de aurora E ainda quem diga que não foi pra nada Eu sou gaúcho e me orgulho Na luta, madruguei cedo Um dia briguei com a morte E a morte tremeu de medo Um dia briguei com a morte E a morte tremeu de medo Por isso vivo a cavalo E lanço firme na mão Sou noivo da liberdade Solteiro, não morro não Sou noivo da liberdade Solteiro, não morro não Eu briguei duzentos anos Na ponta do coração Pra fazer o mapa inteiro Brasileiro, meu irmão Pra fazer o mapa inteiro Brasileiro, meu irmão Saí do meu pago em louca arrancada Peguei em Uruguai, Paraguai, Argentina Seminhando coragem ao longo da estrada Saí do meu pago em louca arrancada Brigando por mim, por ti, por todos E ainda quem diga que não foi pra nada No sul ou no norte No prata ou na Itália Liguei como um taura Deixando as tiada A verde bandeira De um lenço de aurora E ainda quem diga Que não foi pra nada Eu sou gaúcho e me orgulho Na luta madrugueceu Um dia briguei com a morte E a morte tremeu de medo Um dia briguei com a morte E a morte tremeu de medo Por isso vivo a cavalo O que lança firme na mão Sou noivo da liberdade Solteiro não morro não Sou noivo da liberdade Solteiro não morro não 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 Obrigado.